Paranara! Voltamos com o show do esporte! O canal Gabriel Fantástico! Peru 2 Brasil, olha o perigo! O jogador Napoli joga pra fora! O Napoli tocou... Quase o Muradil chegou de novo! Olha a bicicleta! Tira de meta pro time do Peru! Foi na jogada! Pedro Tomé, ele fez o primeiro gol da partida! Aí o Luan mandou pra fora! É bola do time do Peru! Tira de meta! O que você tá fazendo desse lado? O que você tá fazendo desse lado? Tá bom! Vai, vai, vai! Vai! Vai, vai... Otafarel! O Brasil pressiona, o Peru se vira como pode Aqui o Caralho Gabriel Contástico Vamos ver o que vai acontecer Jogo paralisado Jogo paralisado Pedro Tomé, jogou para o escanteio Olha o perigo, o goleiro defendeu Tiro de meta Aqui, vamos lá Canal Gavião Contástico Show do esporte Tafalão vai sair jogando O tempo continua O tempo não para aqui no show dos mortes O tempo vai passando Olha o que andou longe Andou longe Olha o jogo do... Vamos lá Amanhã está Argentina e Croácia Hoje a Colômbia é gol da Nigéria O Brasil... O Peru vai vencendo o Brasil por 2x1 O Brasil tenta o empate O Peru se segura como pode Olha o jogo do desespero Toshio, olha o gol Toshio, olha o gol Toshio, olha o gol Dois para o Brasil Dois para o Brasil Dois para o Peru Dois a dois Canal Gavião Contástico E com agradecimento Os nossos parceiros do campeonato O Gé Bari Mistró O Edson Celular O Clínico Notológico A Novo Sorriso Condomínio Epe Kimura Cienge O... A Pilar Visioterapia E o Exab Administração de Bens Com força Com força A Vinícius É Inclin ก E é Inclin Com forma Presidente O Feliz spawn Esperem E olha o Tavarel, o Travessão tomou é... GOOOOOOOL!!! Pedro Tomé fez o gol! Tavarel foi nela, a bola foi no Travessão! Pedro Tomé foi no rebote e guardou! Tavarel! Que defesa do Tavarel! O Peru vence 3 a 2! Pedro Tomé fez o terceiro gol! Fez o primeiro e fez o terceiro! Mostrou categoria! Mostrou que quer reino e peça a majestade! O Peru vence! O Brasil por 3 a 2! Olha o perigo! Do Travessão! Tavarel! O Tavarel foi nela, mas essa subiu! E foi no Travessão a tiro de meta! O Brasil no tempo está a favor do time vermelho e branco! O Brasil corre contra o fim do jogo! O apito final do juiz favorece o Peru que vence por 3 a 2! Agradecimentos para a Clínica Odontológica Nova Sorriso! Ao HF! Ao Condomínio F! Ao Kimura! Ao Kienji! Ao GE Barro Ministro! Ao... O Brasil tenta empate! O Tomé jogou para o escanteio! É o cara do jogo! É o cara que está garantindo a vitória do time do Peru! Está sendo o melhor do time vermelho e branco! O Brasil tenta empate! O Tomé se garante! O Tavarel! Olha aí! Olha o contra-ataque! Tavarel! Tavarel! Mais uma grande defesa! Olha aí! Bola do Brasil! O Congo vai... O Congo não! O Congo só toca no estádio Tim Maia! Aqui é o afeto final! O juiz já marca os acréscimos! A Bicicleta! Olha a bicicleta! Gol! É do Peru! É de bicicleta! Gol! É do Peru! É do Peru! Aperta. Foi no canto esquerdo do Tafarel. Ficou mais difícil para o Brasil. Ficou mais complicado para o Brasil a situação. O Peru vence 4x2. O Peru vence. Agradecimento ao Clínico Doutor Rogério Novo Sorriso. Ao HF. Ao Condomínio F. Ao Tafarel sendo do gol. Gol. Do Peru. Cinco para o Brasil. Cinco para o Peru. Dois para o Brasil. Cinco a dois. Vitória do Peru em cima do Brasil. Acabei trocando aqui. Desculpa a nossa malha. Cinco para o Peru. Dois para o Brasil. O time do Peru teve mais tranquilidade no fim do jogo. Vence o Peru. Cinco a dois. Agradecimento. Clínico Doutor Rogério Novo Sorriso. HF. Condomínio F. Kimura. Cienge. GE Barimistro. Pilar Misoterapia. IESAP. Administração de bens. Bom, tomos de bordo break com mais um campeão de audiência.